Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, passeando aqui no sítio Espinho Branco, zona rural de Altinho. A gente está passeando e conhecendo lugares diferentes. Eu vim, mas não vim tão próximo aqui. Já vim ao Espinho Branco, não é isso Eliane? Foi, foi sim. Na câmera Eliane. Olá pessoal. Vimos até visitar o amigo João Rafael, não é isso? João Rafael. Então pessoal, coincidentemente, olha o que eu encontro ali na batalha. Rapaz, o neném da verdura pessoal, o camarada mais orgânico de Altinho, tá certo? Pensava eu que ele estava lá no estado, na barragem dos verdureiros, mas o amigo mudou de setor. O camarada é testado, já está em outra região, já fazendo aqui as plantações dele, tá certo? Tudo orgânico, minha gente. Essa riqueza aqui. Então a gente não vai perder a oportunidade, né minha gente? Então vamos conversar com o neném pessoal. Procurar saber como essa região aqui, tá certo? E tem mais coisa boa fora isso aí, que depois aqui a gente vai passar para vocês. Tá certo minha gente? Então, vou ser o câmera Mê e vamos até ali o amigo pessoal. Agora primeiro vou fazer o seguinte, eu não vou perder essa oportunidade desse lado também, né? Embora depois a gente vai mostrar melhor. Mas, a gente vai ficar sabendo de alguns detalhes pessoal. E vou passar para vocês, tá certo? Então, desde já, vou convidando vocês aí minha gente, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like minha gente. É importante demais. Agora, isso aqui é bom na panela, ó. Eita rapaz, isso aqui é bom demais. Em algumas regiões é cheiro verde e outro. A gente conhece por coentro. Mas a gente vai de acordo com o conhecimento e região das pessoas, né? Então, ó, a gente vai passando de um lado para o outro. Boa tarde neném. Boa tarde meu amigo. Tudo bom meu amigo? Tudo meu patrão. Olha, já vou agradecendo, viu? Certeza que agradeço. Agradecendo aqui pela oportunidade que você está dando a gente, do canal Riqueza do Interior, mais uma vez. E tive esse prazer rapaz, visitando aqui o sítio Espinho Branco, encontrei você. Agora, eu gostaria de saber, rapaz, a questão dessa mudança que você fez da barragem dos verdureiros lá em estado, não é isso? Isso, isso. E você aqui plantando suas verduras, seus legumes no sítio Espinho Branco. Me diz aí para nossos seguidores que já te conhecem essa mudança e o porquê. Olha, veja só, o principal motivo foi a chuva, graças a Deus. Não estou reclamando, não. É porque lá é muito barro, muito barro mesmo. Aí foi esse ano de inverno, foi um ano muito bom de inverno, aí lá ficou difícil de trabalhar. Certo. E essa terra daqui é uma terra riusca, entendeu? Sim. É mais fácil de trabalhar. Aí por isso que eu deixei lá e vou passar pelo menos esse verão por aqui. Certo. O principal motivo foi esse. Oi, Nenê. Agora o que eu vejo, um detalhe aqui que eu não deixo de perceber, é que realmente a terra, ela já dá uma diferença grande, não é isso, amigo? Muito, muito, muito. Essa aqui é a terra, a primeira planta. Sim. Ela nunca foi plantada, esse tipo de agricultura. Sim. Aí ela dá muito boa, muito boa mesmo. Certo. Agora sobre questão de preparação para a terra, Nenê, como foi aqui? Deu muito trabalho? Aqui bastante, aqui é a primeira vez, bastante mesmo, bastante, para lascar o cano. Mas é assim, né? Faz parte, né, Nenê? Poxa, é melhor do que nada, diga. É verdade. Agora, Nenê, só tem uma questãozinha que é muito importante, é que nesse intervalo, enquanto você está aqui preparando essa terra e plantando, a terra de lá está descansando, não é isso? Isso, isso, tem outra vantagem, que é a de lá o mato cobriu. Sim. Aí eu vou agora, só nesse verão, quando o mato quiser já mais seco, eu vou passar o trator, fazer uma aração e preparar ela todinha para o próximo verão. Certo. Se Deus quiser, aí eu volto para lá. Ok, Nenê. Quem gosta de trabalhar não tem distância, não é isso, Nenê? Não, não. É. Por isso que eu digo, quem tem coragem de trabalhar nunca sofre. É verdade, Nenê. É isso mesmo. Vai ver. Ô, Nenê, agora sobre questão de plantação, todas que você tinha lá, você tem aqui ou tem algumas que realmente aqui a terra não tem como, mesmo adubando? Eu, olha, pelas plantações todas que eu tinha lá, eu não vou ter todas aqui, porque eu estou começando agora. Certo. A semana passada foi a primeira tirada de verdura daqui. Certo. Mas ela aqui está muito boa. Pode olhar esse bloco já, esse aí na frente. Olha a situação como é que está. Você vê pela cor da folha. Sim. Tem que estar escuro, escuro de verdade. Porque é sinal de terra muito boa, muito boa. Terra boa, né, Nenê? Olha o quente. Esse quente aqui, olha, é para ser tirado daqui a duas semanas ainda. Sim. E essa semana que vem já está bom. Que bacana, rapaz. É, é uma terra muito boa, né? Estou entendendo. Ô, Nenê, e questão também, só para o pessoal ficar ciente aí, o pessoal que mora em Altinho e região, no caso você entrega em domicílio na cidade, não é isso? Isso. Nas sextas-feiras, não é isso? Nas sextas, toda semana também, isso é legal que eu levo na hora. Eu tenho... Eita, rapaz. Eu parei de levar. Sim. Por conta que acabou a mercadoria de lá. Aí eu passei uns tempos sem ter mercadoria na minha própria, era compra. Certo. Mas agora está chegando da minha, eu levo. Está todo canto. Ok. Olha aí, pessoal. Quem quiser adquirir, entre em contato conosco, está certo? Que a gente passa o contato do Nenê e você tem uma verdura e legumes de qualidade, tudo orgânico, de responsabilidade. Agora aqui é 100% orgânico. Ok. 100%... 100%... 100% de verdade. Está certo. Então, pessoal, a gente daqui a pouco volta com vocês do outro lado, está certo? Tem mais plantações do outro lado. Então, a gente... Segue nós aí, minha gente. Pessoal, chegando aqui do outro lado, a gente começou o nosso trabalho desse lado. E agora a gente já está aqui e já é um manuseio bem diferente aqui nas águações. Veja aí. Então, pessoal, agora a gente vai conversar com o Nenê sobre a águação. Está certo? Nenê, questão de águação, Nenê. Como é que está aqui uma vez que tem caído muita chuva, graças a Deus. A gente já está no mês de agosto, mas uma vez ou outra está chovendo bastante. É, para falar a verdade, eu estou com três irrigação aqui somente. Certo. Se eu botei esse gol, a gente está com três. Eu... Sim. Eu fiz um para fazer o teste. Certo. Nesse trigo. E fiz duas hoje. Está com três só. Quer dizer que aqui é o teste, é? Não, esse aí já está finalizado já. Já está quase 100%. Certo. Ô, Nenê, agora sobre a água que eu te pergunto. Ela vem daqui. É, o reservatório é esse aqui. Certo. Essa barreira aqui, pessoal. Olha aí, ó. Então, Nenê, segundo a sua experiência, ele vai suportar toda a questão do verão aí, vai? Eu acho que sim. Isso que eu estou achando que sim. Não é certeza que não é o primeiro ano que eu ainda estou dizendo. Eu sigo trabalhar aqui. Certo. Quem já conhece esse barril aqui, eles disseram que tem bastante água. Certo. É uma vazão boa d'água. Graças a Deus. Ok, Nenê. Não pode desistir, mas é assim mesmo, né? Não pode desistir, né? Pode desistir. Aí, desse lado aqui, Nenê plantou o quê aqui? Aqui, por enquanto, nada. Aqui, por enquanto, a terra está bruta. Do jeito que era aqui, como é que está aqui, era desse lado. Certo. Estou fazendo aos poucos, aos poucos, aos poucos. Aí, quer dizer, quantas plantações no sentido assim, coentro, alface? Eu sempre revezo, assim, com uma plantação de coentro, uma de alface, coentro e vou revezando. Certo. Se você tiver outra agricultura, melhor. Melhor ainda, entendeu? Aham. Porque você varia muito. Quer dizer que essas daqui, por exemplo, o alface é aqui, né? É. Aqui eu tenho... Daqui a quantos dias já está bom de fazer a colheita? Essa aqui na média de quatro semanas. Essa daqui, né? Certo. Tem a já lá pronta. Sim. Tem o coentro que pode arrancar. Tem essa aqui. Aí vai por etapa, né? Toda semana você tira. Toda semana você tira. Toda semana você vai tirar. Ok. Aí eu vou ter... O coentro vai ter aqui salta, plantada de novo. Eita, olha pra aqui, pessoal. Vai ter aqui a cimenteira. Certo. Alface lisa, americana e cacheada. Americana aqui. Lisa aqui e cacheada. Aqui, cimento de acelga. A muda, né? Sim. Muda de pimentão. Eita, que riqueza. Aí vai ter aqui a rapa nele. Olha pra aqui, pessoal. Vai ter aqui mais uma cimenteira de pimentão e uma cimenteira de pimenta de cheiro. Provavelmente daqui a uns 30 dias tá todas elas são boas de mudar. Ok. Pra quanto for com 55 dias, 60 dias tá bom de colheita. Já tá tudo bom, né? Aí ali vai ter a cibolinha roxa de cabeça. Certo. E a cibola simples. Essa daqui é? Não, a qual? Esse daqui? Não, esse é o coentro. O coentro. Essa aí na frente. Daqui o coentro aí. Certo. Agora molha bastante, viu? Rapaz, que coisa boa, viu? Enrigação boa aqui, pessoal. Vem pra aqui, ó. Eita, que maravilha, minha gente. Visitar esses guerreiros, os agricultores, verdureiros. Que benção, minha gente. É isso aí, pessoal. Aqui no sítio Espinho Branco, zona rural de Altinho, Pernambuco. Com esse camarada mais orgânico de Altinho, pessoal. Se preocupa demais aí, ó. Com o pessoal pra levar de qualidade uma verdura, um legume. E a gente super recomenda, tá certo? E ali tá a cibolinha roxa de cabeça. Essa aí que eu ia. A cibolinha roxa. Certo. Que benção, minha gente. A riqueza. Realmente, essa é uma riqueza no nosso interior, pessoal. Pode ter certeza disso, viu? Maravilha. Já tem um pão, se você quiser ir olhar, viu? Bom de arranca e lá o pás. Certo. Nós vamos demorar muito pra você morrer. Ok. Olha aqui, pessoal. Daqui a uns dias, minha gente. Tá chegando aí pra vocês, ó. Essas maravilhas. Umas já tá chegando. Da forma que o neném explicou aí. Tá certo? Então, ó. Vale a pena demais, pessoal. Fico feliz. Confesso a vocês. Gosto de todas as filmagens, reportagens. Mas, quando a gente, por coincidência, ó. Encontra esse altinense trabalhando. A gente tem o maior prazer de mostrar pra vocês. Dividir. Neném, eu vou te agradecendo, tá certo? Beleza, meu irmão. Mais uma vez, nos ajudando aí. Tá sempre de braços abertos pra acolher o canal Riqueza do Interior. E, desde já, agradeço, meu amigo. Beleza, beleza. Beleza? Eu que agradeço a presença aqui. E, quando eu fosse embora, vai levar um coentuzinho, uma faça. Vamos levar pra casa pra nós fazer o moio de peixe, né? É bom demais. Seu peixe não é dado. Beleza, neném. Valeu, meu amigo. E, assim, pessoal. Diante dessas imagens lindas, ó. Vou terminando mais esse trabalho, tá certo? Fiquem com Deus. E, até uma próxima oportunidade, pessoal. Valeu, minha gente.